E aí rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Bebkerral. E o destaque da semana é o seguinte, Marina Rui Barbosa pede perdão ao Brasil, lamento profundamente. A atriz Marina Rui Barbosa é um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. A Rui Vinha passou por momentos tensos nessa terça-feira, 24. Tudo porque a famosa acabou protagonizando uma campanha para uma marca de papel higiênico, que decidiu vender um produto da cor preta. A atriz foi detonada nas redes sociais. Muita gente a acusou de racismo. Sem ter muito o que fazer, Marina decidiu excluir a campanha de sua rede social. A personal, marca de papel higiênico da Santé, foi a responsável pela divulgação do produto no Brasil. Marina publicou um post-in que diz que tem certeza que a marca em questão não teve o objetivo de ofender ninguém e que ela lamenta profundamente tudo o que aconteceu. Muita gente acusou a profissional da dramaturgia, que estará na novela das sete Deus salve o rei, de racismo. Tudo porque a campanha utilizou o slogan Black is Beautiful, que ficou conhecido ainda na década de 1960, quando o lema foi lançado por estudiosos universitários. A atriz da Globo é acusada de preconceito e pede desculpas por campanha. Marina Rui Barbosa já havia feito meia-culpa desde que quando publicou a mensagem sobre a marca. Isso porque a artista já havia feito a publicação com os comentários bloqueados. Ela tinha feito as fotos para a marca, onde aparece enrolada com o papel higiênico. Muita gente ficou pasma com tudo o que aconteceu. Algumas pessoas não conseguiram nem mesmo entender como a famosa topou fazer a ação para a marca. Antes do pedido de desculpas, a famosa chegou a apagar a publicação. Muita gente então condenou ela ainda mais, como costuma acontecer nas redes sociais. Independente de tudo isso, eu lamento muito, de verdade, e peço desculpas às pessoas que se sentiram afetadas. Estou bem triste por tudo isso e espero que entendam que jamais foi feito com a intenção de ofender. Com amor, Marina, disse a atriz, que virou um dos temas mais comentados na internet. Não é a primeira vez que uma marca é acusada de racismo. Recentemente, a marca de sabonetes Dove provocou polêmica ao mostrar um modelo negro passando o produto e ficando branca. Dove, assim como a empresa que faz a campanha com Marina, disse que não teve a intenção de ser racista, mas interrompeu a publicidade da propaganda. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos, um abraço do canal Bebker Hall. E até mais.